É Natal e seu presente já chegou, eu coloquei assim como título, porque Natal tem a ver com presente, daqui a pouco, não sei se ainda consigo fazer isso hoje, mas eu tenho algumas coisas a comprar, e alguém já ligou para mim e falou assim, olha não esquece do nosso presente não, que o shopping fecha 11 horas hoje, existe uma relação, quando a gente fala de Natal, a galera que é presente, e hoje é Natal, e o seu presente e o meu presente já chegou, está à nossa disposição, você crê nisso, recebe isso, diga amém. O texto que eu vou usar, é um texto que você conhece com certeza, o texto de João, capítulo 3, verso 16, onde João vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você já ouviu esse texto, quantos já escutaram pelo menos esse texto? Esse texto no Novo Testamento é uma espécie do Salmo 23, lá no Antigo Testamento, é um texto que a gente sempre, a gente ouviu muito, é um texto muito comum, embora seja um versículo que fale sobre algo que Deus fez por nós, assim, que nos impactou, que mudou a nossa história, esse é um versículo profundamente significante, e fala de coisas grandes, fala de grandeza. Deus, quando a gente começa a dissecar esse versículo, porquê? Está falando de, da maior questão, da maior resposta, Deus do maior ser, amor, está falando do maior mandamento ao mundo, o maior alvo, de tal maneira, ou seja, de uma forma grande, especial, que deu a maior doação, seu filho, a maior expressão da graça de Deus, para que todo aquele, falando de um propósito, que nele crê uma condição, não pereça, seria o nosso julgamento, mas que tenhamos, ou seja, a maior, a nossa maior conquista, a vida eterna, falando da nossa maior, esperança. Quando a gente começa a olhar esse versículo, a gente começa, dissecar, dissecar, e a gente podia falar só desse versículo, falar de tudo isso, que nós acabamos de citar aqui agora, mas, é bem verdade, que quando, nós olhamos esse versículo, ele passa para a gente, uma simplicidade, e ele está cheio, recheado, dessa grandiosidade. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, Deus nos deu o melhor presente, você recebe, concorda comigo, diga amém! Cristo é o nosso, é o maior ato de amor de Deus por nós, quando ele abre mão do seu próprio filho unigênito, filho único, filho amado, ele olhando para mim e para você, vendo homens e mulheres imperfeitos, ele olha e fala assim, não, eu preciso resgatar essa galera, eu preciso me conectar de novo com esse pessoal, que estão perecendo, que o que espera ele, na verdade, eu não quero que eles pereçam, então agora eu vou abrir mão do meu filho, e Deus começa a expressar o amor dele por nós, e através desse Jesus, através desse Cristo, que nós desfrutamos de cada uma das bênçãos que o Pai colocou à nossa disposição, nós não falamos aqui sobre maldição hereditária, porque nós cremos que sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre a igreja da nova aliança, a igreja de Jesus, o que existe é bênção hereditária, se você está comigo, diga amém! E é o que Deus tem para nós, passou o tempo da maldição, passou o tempo onde nós éramos submetidos à maldição, passou o tempo onde a maldição nos aguardava, não, hoje nós, em Cristo Jesus, fomos colocados em um patamar, fomos colocados em uma condição, que a maldição já não nos alcança, e melhor do que isso, muito melhor as bênçãos de Deus, estão à nosso dispor, estão à nossa disposição, se eu posso ouvir um amém por isso? Apóstolo Paulo falando em Romanos, capítulo 8, verso 32, ele vai falar o seguinte, aquele que não poupou o seu próprio filho, falando do pai, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, uma pergunta que tem a ver com o versículo que João escreve, que Deus, por amor a nós, nos amou de tal forma, que não poupou o seu próprio filho, e agora Paulo, ele coloca, ele traz um questionamento, olha, o nosso Deus, o nosso pai, aquele que não se furtou de entregar o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho, por amor a nós, será que ele não daria, juntamente com ele, todas as coisas? e essa versão da NVI, é uma versão interessante, que ela tem uma palavra assim, de graça, quer dizer, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o meu esforço, não tem a ver com o meu merecimento, a condição que nós vimos no primeiro versículo, é para que todo aquele que nele crê, essa é a condição, não pereça, mas tenha vida eterna, se você satisfaz essa condição, você agora, é tirado, de uma situação, de trevas, tirado de uma situação, de maldição, Paulo chega a dizer, que nós éramos vistos como, na ira de Deus, mas agora Deus nos resgata desse lugar, e Deus nos transporta para um local, onde nós estamos assentados com Ele, para desfrutar de cada uma das suas bênçãos, pode dizer um amém? Essas são promessas para mim e para você, esse é o verdadeiro Espírito do Natal, se algum dos escritores da Bíblia, o Espírito Santo foi certeiro, em orientar e inspirar esses homens, se eles colocassem em uma data, olha, Jesus nasceu tal dia, mas Ele não fez isso, porque para nós, que somos filhos de Deus, todos os dias, todos os dias do ano, todos os meses do ano, todos os dias da semana, para a gente, é Natal sempre, porque sempre nós estamos debaixo da graça, do amor, da bênção de Deus, e nele, em Cristo, juntamente com Ele, por Ele, nós temos direito a todas as coisas, você diz amém? Diga assim comigo, todas as coisas, o que a Bíblia está querendo dizer para a gente, nesse versículo, de forma muito objetiva e direta, é que nós recebemos, juntamente com Cristo, todas as coisas, e todas as coisas, são, todas as coisas, ela diz para a gente, nesse versículo de Romanos também, que o conjunto de todas as coisas, está diretamente ligado, atrelado, a Jesus, a Cristo, a obra redentora de Cristo, sem a qual, nenhum de nós estaríamos aqui, teríamos direito a nada, quando Jesus nasce, quando nós comemoramos o Natal, a gente tem um início, da personificação, da graça de Deus, em forma de pessoa, de homem, nesse mundo, para iniciar um processo de redenção, um processo, que na verdade, iria atingir a nós, dois mil anos depois, Deus já estava preocupado, comigo e com você, Deus já estava preocupado, em abençoar a mim, e a você, Deus já estava, com vistas assim, a nos trazer o melhor, há mil anos atrás, há quinhentos anos atrás, os homens e mulheres, foram alcançados, com esse ato de Jesus lá atrás, com esse ato, generoso de Deus, e aí, quando eu falo isso, em língua ao Natal, eu vou dizer para você, que Jesus é o presente, que nos possibilita o acesso, a todos os outros presentes, Jesus, é o presente maior, Jesus, é a origem, quando eu estou conectado com Ele, eu passo a ter acesso, a vários presentes, a várias bênçãos de Deus, se eu não estou falando aqui, exatamente, de um presente físico, de um presente material, estou falando de coisas melhores, coisas maiores, também de coisas materiais, mas eu estou falando para você, de coisas, maiores, que Ele nos trouxe, é mediante, a esse presente, que Deus nos deu, e que nós recebemos, é que nós temos acesso, a boa, agradável, vontade de Deus, então Ele veio trazer a você, a possibilidade, Jesus, esse presente de Deus, veio trazer a mim, e a você, a possibilidade, de desfrutar, da boa, perfeita, e agradável, vontade do Pai, diga assim comigo, em Cristo, eu posso, desfrutar, da boa, perfeita, e agradável, vontade do Pai, Cristo veio trazer a você, o acesso, às promessas do Pai, a cada uma, das promessas, sejam elas, em que áreas, forem, Cristo, te trouxe, essa possibilidade, Cristo, te trouxe, legitimidade, Cristo, te trouxe, a família de Deus, quando Deus, olha para você, Ele não vê, uma criatura, não vê alguém, que foi criado, Ele vê um filho, um filho amado, um filho, que foi comprado, por amor, um filho, que foi comprado, por preço de sangue, com o qual, Deus se preocupa, imensamente, você, está na mira de Deus, você está na alça de mira, ali do Senhor, Ele não te perde em um minuto, porque Ele te ama, e esse processo, de redenção, óbvio que foi para toda a humanidade, Cristo se entregou, por todos nós, mas a gente está falando, de um processo personalizado, porque, Ele se entregou, por mim, da mesma forma, que se entregou, pelo Duda, pela Marcele, pela pastora Reniele, por cada um de nós, ao mesmo tempo, Ele faz uma obra individual, uma obra singular, uma obra redentora, em cada um de nós, de modo que, cada um de nós, podemos experimentar, a boa, perfeita, e agradável, vontade de Deus, pastor, caramba, você está falando de presente, está falando de Natal, nós celebramos o Natal, todos os dias, por um acaso, a gente está fazendo, um especial de Natal, essa semana, por um acaso, a gente está comprando, panetone, nessa semana, por um acaso, a gente está comprando, tender, lá para fazer a ceia de Natal, essa semana, mas Natal, para a gente, é sempre, porque o presente, que Deus nos deu, e já nos deu, Ele nos assegura, o direito, e acesso, a vários outros presentes, eu coloquei para você, uma relação, olha, nós temos segurança nele, presente de Deus para você, nós temos vida eterna, nós temos vitória, nós temos suplemento, nós temos nova vida, posso ouvir o amém aí? Isso é nosso? Nós temos alegria, nós temos direito ao amor, a prosperidade divina, quantos recebem, digam aleluia, longanimidade, fé, nova identidade, nós vivemos hoje, em harmonia, nós temos a autoridade dele, que emana de dentro de nós, nós podemos viver em mansidão, nós temos o Espírito Santo, fluindo de nós, somos templos do Espírito Santo, na época da antiga aliança, os profetas eram, instrumentos que eram visitados pelo Espírito Santo, falavam pela parte de Deus, mas nós temos continuamente o Espírito Santo de Deus, em nós, está comigo? Diga amém! Amém! Isso é um presente de Deus, que é resultante de uma conexão com Cristo, é Cristo Jesus, que te dá acesso a essas coisas, a uma vida de prazer, a uma vida de domínio, a saúde, quantos tem saúde aí? Isso é promessa e bênção de Deus para você, viu? A justiça, a justificação, uma vida de paz, perdão, você é perdoado, e pode perdoar, isso é presente de Deus para a sua vida, você é livre, diga assim, eu sou livre, e Ele te livrou da maldição da lei, Ele te livrou de toda a condenação, isso é presente de Deus, através de Cristo Jesus, você tem a força dEle, você foi chamado a reinar em vida, você tem uma família abençoada, você tem força, a força dEle te renova, você tem acesso ao Pai, o presente já está à disposição, é Natal e você já recebeu o seu presente, o Natal na sua vida começou no dia que você aceitou Jesus, Jesus nasceu para você, e você nasceu para Jesus, hoje vocês estão conectados, fazem parte do mesmo corpo, porque você recebeu, esse presente, a verdade é que já está tudo à nossa disposição, tudo à nossa disposição, e às vezes nós, de alguma forma, nos distraímos, tanto com as coisas que estão ao nosso redor, com as circunstâncias, que a gente acaba se distraindo, e a gente não toma posse disso, mas eu quero dizer para você nessa noite, que o banquete está servido, você diz amém, a ceia está posta, a mesa está posta, está à sua disposição, e você já recebeu esse presente, ele quer te abençoar, ele quer que você tenha uma vida abençoada, ele quer que você tenha uma vida abundante, pastor você está sendo tão bonzinho hoje, não, não estou sendo bonzinho, é a palavra de Deus que diz, o próprio Jesus, ele diz para a gente, olha eu vim, para que vocês tenham o quê? Vida, e tenham em abundância, Jesus quer que você tenha uma vida boa, e ter vida boa, não é sinal necessariamente, de você ser um vagabundo, não gostar de trabalhar, não é nada disso, ele veio, Deus te presenteou, para que você fosse uma pessoa bem resolvida, em todas as áreas da sua vida, na sua área física, na sua área familiar, na sua área emocional, na sua área profissional, ele veio para te descomplicar, e para me descomplicar, e nós estamos, com toda essa possibilidade, de usufruir, e às vezes a gente ainda reclama, não sei se não é o seu caso, tenho certeza, mas eu tenho certeza, que você conhece alguém, que de repente vive reclamando, em meio a um banquete, um bem em meio, esse presente maravilhoso, que Deus coloca à tua disposição, à nossa disposição, pessoas às vezes, que são irmãos nossos, mas não conseguem visualizar isso, e vivem reclamando, murmurando, lamentando, porque se esquecem, daquilo que Deus fez por nós, e nessa noite, eu queria lembrar isso para você, nessa noite, eu queria dividir isso contigo, nessa noite, eu queria, te chamar talvez, para uma postura, de agradecimento, daquilo que você tem vivido, naquilo que você tem passado, naquilo que você tem, visualizado, experimentado, de repente, durante esse ano, o Natal para você, não é o dia 24, para 25 da semana que vem, Natal para você, no ano de 2019, começou no dia, primeiro de janeiro, e vai terminar no dia, 31 de dezembro, porque todos os dias do ano, para você, que é um filho de Deus, através de Jesus, você, tem, o Natal, e o seu presente, está à tua disposição, você recebe, quantos estão comigo aí? É, boa essa palavra, não é? A gente saber que Deus está com a gente, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos favorece, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem prazer, em nos ver felizes, em nos fazer prosperar, a palavra de Deus diz isso, que o Senhor tem prazer, em saber que você, que a tua vida, está andando para frente, está andando para cima, foi para isso que Ele te chamou, não há motivo de temer, não há motivo de, você viver ansioso, não há motivo de você, viver, demasiadamente preocupado, com coisas, que vão roubar a sua energia, e você fica pensando, 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 como eu vou fazer, para ter isso ou aquilo, e de repente eu vou dizer para você, Ele já te deu, já é seu, já te pertence, já está à tua disposição, pastor caramba, como é que eu vou tomar posse disso? Pela tua fé, Ele te dá pela graça, olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz, caramba, aquele que não negou seu próprio filho, será que Ele não vai te dar também, juntamente com Ele, todas as coisas, todas as coisas, diga todas as coisas, é, agora imagina uma coisa, que você está precisando aí, eu imaginei aqui, você imaginou aí também? Agora diga, todas as coisas, e isso que você imaginou, está incluído dentro de todas as coisas, Ele é por você, Ele está à sua frente, Ele te ama, eu não sei quantos pais nós temos aqui, amém, pais, mães, então, legal, bastante gente, e você sabe que, para nós que somos pais, pelo menos um pai dentro de um padrão de normalidade, a coisa mais importante para um pai é um filho, ou uma filha, para a mãe da mesma maneira, você que é mãe, você ama o seu filho, e é um amor que transcende, o poder das nossas palavras, delimitar, desenhar, descrever, e Deus não poupou o seu próprio filho, e às vezes os nossos filhos são imperfeitos, a gente ama os nossos filhos, eles são sempre os melhores, mas às vezes a gente sabe, que os nossos filhos não são perfeitos, e mesmo com as imperfeições dos nossos filhos, nós os protegemos, nós os guardamos, e eu tenho certeza, você seria capaz de dar sua vida, pela vida do seu filho, mas Deus não, Deus, Ele fez justamente o contrário, Ele te amou de tal forma, Ele nos amou de tal forma, que mesmo sendo nós imperfeitos, Ele olhou para o filho dEle perfeito, e Ele falou, meu filho, cara, tu vais, cumprir essa missão, eu vou entregar a você, para que aqueles imperfeitos, possam também ser, perfeitos, como tu és, e Jesus veio, eu estou falando de um amor, que transcende, a tudo que nós, podemos fazer, e até imaginar, é o que João fala, Deus amou o mundo, de tal maneira, com tanta intensidade, e quando Ele fala, que Deus amou o mundo, Ele está falando, Deus amou o João, de tal maneira, Deus amou o pedrete, de tal maneira, Deus amou você, que veio aqui hoje, na Nova, de tal maneira, Deus amou você, que nos assiste pela internet, de tal forma, que Ele foi capaz, de entregar seu filho, seu próprio filho, filho amado, filho unigênito, para que Ele viesse, e pagasse o preço, da nossa culpa, pagasse o preço, do nosso pecado, pagasse um preço, com a própria vida, e sofresse, como homem, para que eu e você, fôssemos livres, de uma maldição, da morte, que era o salário, que nos esperava, a Bíblia diz, que o salário do pecado, é a morte, mas graças a Deus, porque a Bíblia diz, que o dom da vida, perfeito, gratuito, vem do Senhor, para nós, e veio, a graça chegou, a graça, te alcançou, Jesus é a personificação, da graça, de Deus, você sabe, que nosso Deus, é um Deus gracioso, por causa do amor dele, Deus é amor, e quem age em amor, é gracioso, quem age em amor, age em graça, e pela sua graça, nós fomos alcançados, cada um de nós, fomos alcançados, e o nosso Natal chegou, você diz amém, ah, o nosso Natal chegou, quando você recebeu, aquele presente, o presente de Deus, que foi entregue, por mim, e por você, Jesus, e quando nós passamos, a ter acesso, aos muitos outros, presentes, que Jesus, nos possibilitou, e nós falamos aqui, abrimos uma lista, de apenas alguns, e muito mais coisas, muito mais coisas, muito mais coisas, eu queria que você pensasse nisso, hoje é Natal para você, você já tem tudo o que você precisa, para ser uma pessoa feliz, você não depende, de uma promoção, você não depende, de um aumento de salário, você não depende, de um contrato ser fechado, você não depende, que todas as condições, estejam favoráveis, para se sentir, amado por Deus, para se sentir, guardado por Ele, sabe porquê querido? Porque o Natal, já chegou para você, ou diga assim, Jesus nasceu, na minha vida, e quando Jesus nasceu, diga, ah, eu passei, a ter acesso, a boa, a perfeita, e agradável, vontade de Deus, você pode dar um forte aplauso, ao Senhor, porque Ele é digno, é, Deus é maravilhoso, quando o Natal, aconteceu para você, você passou, a fazer parte, de um grupo, seleto, que tem uma promessa, de Paulo, que é uma promessa, que fala de outras promessas, quando Paulo fala assim, olha, para cada uma das promessas, que Deus fez a seu respeito, todas, você tem nele, o sim, e o amém, independente, de que área, for, pastor Maurício, falou isso aqui, nós oramos, e Deus nos atende, quando nós oramos, segundo a sua palavra, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, está repleta de palavras, de promessas, de citações, a meu e a seu respeito, até no Antigo Testamento, você vê coisas, que Deus nos promete, e cada uma dessas promessas, que foram feitas, para mim e para você, nós em Cristo, ganhamos legalidade, diga assim, é meu direito, ah não, você não entendeu, cara, isso é teu direito, diga, é meu direito, é, é seu direito, sabe porquê, que é seu direito? Porque o Natal, já aconteceu para você, e quando Jesus nasceu na tua vida, quando Jesus nasceu na minha vida, nós fomos transportados, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, ah, quando o Natal aconteceu na minha vida, agora eu sou tal como ele é, porque o Espírito dele agora habita em mim, eu sento com ele, eu estou assentado com ele, nos lugares celestiais, e quando Deus olha para você, ele não olha para uma pessoa imperfeita, mas Deus vê um presente, Deus vê o teu presente de Natal, cara, quando Deus olha para você, ele vê aquela caixa, que está vazia, Jesus está fora, junto contigo te abraçando, Deus enxerga a Jesus, e quando ele vê Jesus em você, aí você é abençoado, aí você é favorecido, aí você é macho que vencedor, aí você, né, começa a se enquadrar, dentro daquilo que a Bíblia fala sobre você, você é um embaixador do reino de Deus, você é um representante de Cristo, aí eu digo para você assim, olha o Natal, já aconteceu na sua vida, aí é Natal para você, e o presente já está aqui para você, já está na tua mão, pastor, eu estou precisando pegar o meu pacote de presente, na área de saúde, estou indo muito no médico, tem os diagnósticos aí, cara, tem presente para você nessa área, pastor, o negócio está meio ruim lá em casa, a gente está brigando demais, a gente não se entende, de não há paz, não há respeito, não há fidelidade, não há lealdade, comunicação não está funcionando, está tudo ruim, inclusive aquilo, o negócio está bravo lá em casa, cara, eu vou dizer para você, cara, Deus tem um pacote, cheio de bênção relacionado, da família, para a tua vida hoje, você recebe isso? Pastor, eu estou na falência, estou falindo, não consigo vender nada, eu sou vendedor, não consigo fechar um contrato, eu não consigo, estou todo enrolado, eu quero dizer para você, que o Natal na tua vida já chegou, e que Jesus tem para você, um pacote de bênção, para a tua área financeira, você recebe, diga aleluia, amém? Você que está nos assistindo aí pela internet, não sei nem se você tem o costume de assistir a gente, de repente você parou aí para assistir agora, eu quero dizer para você, que o Natal na sua vida pode ser hoje, só depende de você, aceitar o presente de Deus para você, que é Jesus, e eu quero finalizar essa breve meditação, orando por você, orando por você, que de repente fala assim, pastor, caramba, eu gostei disso que você falou, o Espírito Santo tocou no meu coração, mas, de alguma maneira, esse Natal que você está falando, que não é o Natal do dia 25 de dezembro, não aconteceu na minha vida, eu quero dizer para você, que esse Natal para você pode ser hoje, que esse Natal para você pode ser agora, de repente você, pastor, eu quero, eu quero que Jesus, nasça no meu coração, nasça no meu Espírito, eu quero que Jesus, viva dentro de mim, não tive encontro com Ele ainda, mas eu quero, pastor, eu quero receber esse presente de Deus, e você vai poder falar assim, como muitos de nós podemos falar, hoje, é Natal na minha vida, e o meu presente já chegou, nós estamos, vivendo isso nesses dias, e hoje pela manhã, quando eu parei para, escrever alguma coisa, fazer esses slides, Deus trouxe isso ao meu coração, eu queria, te dar essa oportunidade, de repente de você, falar assim, meu pai, eu te aceito, Jesus, eu te aceito, nesse momento eu vou pedir que a igreja, curva a cabeça, e eu vou fazer um convite a você, e não vou repetir muitas vezes, não vou me demorar nisso, mas eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que vai, fazer toda a diferença na sua vida, o presente, é para você, o Natal chegou para você, basta você dizer sim para Jesus, e receber esse presente dele, se é o seu caso, se você diz, pastor, eu quero receber esse Jesus, eu quero receber esse presente de amor que Deus tem, me oferecido, eu peço que você levante sua mão, eu vou orar por você, amém, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, Deus abençoe, Deus abençoe querido, pode abaixar sua mão, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, por cada uma dessas vidas, que, hoje declaram, uma aliança contigo, hoje declaram, eu recebo, hoje declaram, que recebem, o presente do Senhor, a elas, que é fruto desse amor, pedimos a Deus, que a tua bênção, que a tua graça, que as tuas promessas, ó Deus, cerquem a vida, dessas pessoas, de modo que elas, possam viver, experimentar, tudo aquilo, que nós falamos hoje, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual, financeira, familiar, ó Deus, seja em que área, for que sejam abençoadas, que sejam agraciadas, que desfrutem do teu favor, e das tuas promessas, nós te agradecemos, por essas vidas, Pai, em nome de Jesus, também oramos, por aqueles, que nos assistem, na internet, ó Deus, às vezes, pessoas, que nós nem sabemos, onde estão, e quem são, mas nós, entendemos Senhor, que o teu Espírito Santo, conhece a cada uma delas, assim Senhor, trata Senhor, com cada uma delas, ó Deus, leva essas pessoas, através desse canal, de comunicação, que é a internet, a tua graça, o teu amor, que o teu Espírito Santo, seja onde essas pessoas, estiverem ó Deus, promovendo milagre, trazendo paz, e derramando a tua graça, em nome do Senhor Jesus, que você diga, amém, amém, e amém, você pode dar um forte aplauso ao Senhor, amém. Amém. Amém.